Olha, foi uma grande surpresa. A gente no começo até não acreditou, porque a nossa cidade é uma cidade pequena, mas a gente chegou à conclusão de que os pequenos também chegam lá. E a gente ficou muito feliz com isso. Ela estava no trabalho dela, quando ela me ligou, ela falou assim, muito feliz, ela disse, mãe, eu tenho uma ótima notícia para lhe contar. Aí quando ela me falou, eu na hora não acreditei até, fiquei assim, meio preocupada com a notícia, porque a gente não esperava. Eu acho que a gente tem que parabenizar as pessoas que fizeram esse projeto, porque eu acho que a juventude também precisa de um lugar para eles, que tem muitos jovens que precisam de trabalho, que precisam de uma orientação melhor, mesmo que os colégios são muito bons, que nem o colégio que a Samara estuda, é um ótimo colégio no estado. Então, é graças aos professores que trabalham lá também, que ela chegou aqui. Então, eu acho que aqui as pessoas que trabalham aqui, essa equipe maravilhosa, estão de parabéns. A gente está muito feliz e muito contente com o que eles estão fazendo para nós. Eu queria falar para todos os jovens do Brasil que nunca desistam dos seus sonhos, mas que para realizar muitos sonhos, você tem que estudar muito. e tem que ter muita responsabilidade. As pessoas têm que ser responsáveis pelo que faz. Então, eu digo assim que as pessoas não percam a esperança. Se hoje não deu certo, continuem lutando e que amanhã tudo pode ser melhor.